Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou fazer a correção da questão 156 da prova amarela de matemática do Enem 2018. A questão diz o seguinte, na teoria das eleições o método de borda sugere que em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes, isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação, um ponto para o último colocado no ranking, dois pontos para o penúltimo, três pontos para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola houve um concurso de poesia no qual cinco alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora foi utilizado o método de borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Então aqui estão os quadros, as frequências. Então a poesia vencedora foi qual? Foi a poesia de quem? De Edu, de Dani, de Caio, de Bia ou de Ana? Então aqui nós vamos fazer até uma tabela aqui para facilitar o acompanhamento. Os concorrentes foram Ana, Bia, Caio, Dani e Edu. No primeiro ranking nós temos aqui os cinco candidatos, sendo que o Edu conseguiu um ponto. Por quê? Porque ele é o último colocado e diz que o último colocado no ranking ganha um ponto. O penúltimo, que é a Dani, ganha dois. O antepenúltimo, que é o Caio, ganha três. Depois quatro, até cinco. A Ana aqui que é a primeira colocada. Olha, o último ganha um, penúltimo dois, antepenúltimo três e assim vai seguindo. E a frequência nesse ranking um foi quatro. Ou seja, tem que multiplicar cada um por quatro aqui. E aí vai dar o quê? Cinco vezes quatro, vinte. A Bia ficou com dezesseis pontos, o Caio com doze, a Dani com oito e o Edu com quatro. No segundo ranking, quem foi o último colocado? A Bia. Então a Bia ganhou um ponto só. Quem foi o penúltimo? A Ana ganhou dois pontos, o Edu ganhou três pontos, o Caio ganhou quatro pontos e a Dani ganhou cinco pontos. Qual foi a frequência do ranking dois? Foi nove? Então vamos multiplicar todos aqui por nove. Duas vezes nove, dezoito. Uma vezes nove, nove. Quatro vezes nove, trinta e seis. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Três vezes nove, vinte e sete. E agora, no terceiro ranking, o que aconteceu? A Dani foi a última, então a Dani ganhou somente um pontinho. O Edu foi o penúltimo, então o Edu ganhou dois pontinhos. O Caio, o antepenúltimo ganha três, a Ana ganha quatro e a primeira colocada, que é a Bia, ganha cinco pontos. E a frequência do ranking três foi sete. Então vamos multiplicar tudo por sete aqui, quatro vezes sete, vinte e oito, cinco vezes sete, trinta e cinco, três vezes sete, vinte e um, uma vezes sete, sete, duas vezes sete, quatorze. E no ranking quatro, quem foi o último colocado? O Caio. Então o Caio vai ganhar um pontinho só. Penúltimo, a Bia, que ganha dois pontos. Antepenúltimo, a Dani, que ganha três pontos. A Ana ganha quatro. E o Edu ganha cinco pontos. E a frequência foi cinco. Então, multiplicando tudo por cinco aqui, nós vamos ter quatro vezes cinco, vinte, duas vezes cinco, dez, uma vezes cinco, três vezes cinco, quinze, e cinco vezes cinco, vinte e cinco. Agora, qual foi o total de pontos de cada candidato? A Ana, olha, vinte com dezoito, trinta e oito, quarenta e seis, sessenta e seis, oitenta e seis pontos. A Bia, dezesseis mais nove, vinte e cinco, com trinta e cinco, sessenta, com dez, setenta. O Caio, doze com trinta e seis, quarenta e oito, sessenta e nove, setenta e quatro. A Dani, oito com quarenta e cinco, cinquenta e três, com sete, sessenta, com quinze, setenta e cinco. O Edu, quatro com vinte e sete, trinta e um, com quatorze, quarenta e cinco, com vinte e cinco, setenta pontos. Então, quem obteve maior pontuação? Foi a Ana. A alternativa correta é de esperança e de espero por você na próxima videoaula, ok? Tchau, 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 tchau.